Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom, na bancada hoje temos este Orange Dual Terror, é um amp bem legal, com umas características bem interessantes, e ele veio aqui para uma revisão geral, porque ele não tá funcionando, o dono falou para mim, espere o pior, então, que já dá para perceber aqui que falta um knob aqui na frente, e eu já dei uma olhada no painel traseiro, e falta um suporte difusivo IHT daqui, sendo assim, podemos ver qualquer surpresa daqui para frente, pelo jeito dele era de um estúdio, alguma coisa, bar, será, tem uma etiquetinha aqui, enfim, vamos tirar a tampa, e vamos ver o que nos aguarda dentro dele, soltei os parafusos que seguram aqui a parte da tampa, da lancheira, e ó, mas que coisa mais maravilhosa, olha a sujeira que tá dentro desse amplificador, gente do céu, faltando uma EL84 que iria aqui, aqui, aqui por dentro também temos, vai, vai filho, faltando uma EL12AX, tem algumas outras, vou ter que passar pelo testador, para ver que pé estão, mas aparentemente, elas existem, já é, alguma coisa, a existência dessas, de Itacujas, é, cara, vou ter que, antes de mais nada, antes de mexer, eu vou ter que passar um pano aqui, eu até ia passar a cueca mágica, que tá aqui no canto, aqui está a cueca mágica, mas eu tenho medo de sujar minha cueca mágica com isso aqui, porque tá feio de ver, eu vou pular de fora da oficina com escovão, tirar o excesso, depois eu venho com a cueca, com a cueca mágica, tiro as válvulas, aperto os parafusos, aí com esse lado limpo, eu consigo virar e ter uma ideia do que nos espera aqui, tá bom? Com essa seção aqui um pouco mais apresentável, um pouco mais limpa, né, já dá para começar a iniciar alguns diagnósticos, primeiro de tudo aqui, só para não torturar muito o meu toque, eu vou colocar o knob que está faltando aqui, pronto, agora fica todo mundo com o knobzinho bonito, ótimo, vamos ver o lado de baixo, aqui está, visualmente, não tem nada que grite muito aos olhos, assim, você fala, nossa, é isso aqui, esse problema, não tem isso, o que tem aqui é só o, acertando minha borracha aqui, é só o porta fusíveis, que está balançando aqui, passeando, e eu acho que eu vou levantar essa placa, se eu consigo, cara, meio ruim de sair daqui essa caramba, viu, eu vou tentar soltar isso aqui, levantar essa placa para poder trocar o porta fusíveis, para então descobrirmos se o amplificador vai funcionar bem ou não, então sabe aquele knob que eu acabei de colocar, vou ter que tirar, cadê meu puxador, está aqui, então quando eu faço esse processo aqui de soltar os componentes, soltar parafuso, soltar tudo que tiver a mão aqui, eu vou dar uma breve pausinha e volto a hora que eu for levantar, por definitivo, essa placa aqui, tá bom? bom, soltei tudo aqui que dava para soltar, de parafusos, no fim, ó, porta fusíveis aqui meio que saiu na minha mão bom, e aqui está, a plaquinha do Orange, já tem um fiozinho aqui embaixo, que deve ser meio que dele mesmo, já, é original quem nunca, vamos passar aqui um, tirar o excesso de creca dessa placa aqui vai o porta fusíveis, já vamos montar aí no lugar, tirar o excesso de solda daqui muito bom bom, eu tenho um outro aqui, aí já está, aqui está a tampinha e aqui está o macho, o macho não, a fêmea, vamos colocar aqui no lugar calma, nessa hora aí, por precaução eu vou medir essa ponte de diodos, para ver se está tudo certo com ela para eu não ter que perder viagem aqui nessa desmontagem caramba eu vou assim, entorto o terminal aqui, mas não entra de volta o original está ruim, o original não, está o terminal cortado vamos tentar mais uma vez, ele está bem legalzinho aqui sugar de novo a solda aproveita que já estamos no começo do vídeo, já deixa o seu joinha, tá bom? se inscreva no canal, se você não estiver inscrito, ajuda bastante pequenininho, mas tem bastante coisa, né? vamos lá jovem é o lado da frente, entrou parece é, foi falta aqui do lado de trás também veio aí, trouxe a trilha junto malo malo é dedo vou entortar a perninha aí não dá pior muito bom muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem muito bom soldado de volta firme, que é o mais importante deixei a tortinha de lado aqui beleza, o metal está pronto o metal está firme só o plastiquinho aqui, para a ceia mesmo aqui ótimo vamos ver como está essa ponte de diodos se tem algo de errado com ela ou não aí eu vou jogar um álcool isopropílico aqui na placa dar uma limpada já vou botar um limpa contato nos potes limpa contato aqui também nos soquetes só para aproveitar a viagem não, não tenho curto beleza para quem nunca viu a plaquinha do do Alterror aí, mata a curiosidade vamos começar aqui com o limpa contatos de onde que é essa roela aqui a deste jack na entrada beleza deixa ela aqui tem bastante potenciômetro duplo nesse cara aqui então vamos limpar a está a a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, fica que parece que invernizou a placa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. ficado até meio molinho agora, tá bem firme, certinho no lugar, esse porta fusíveis aqui da alta tensão que é um 500mA vamos remontar meu cabo de força tá na lâmpada em série ainda cadê a fenda que risco vai jovem, aí foi montamos ótimo, vamos ver se temos novidades deixa eu ir em stand-by aqui ligou, como eu não tenho válvula mesmo vamos ver aqui em half power agora deu certo, agora acendeu minha lâmpada em série e apagou beleza nas duas situações, ótimo como eu já tinha visto eu tinha as tensões, né vamos só confirmar principalmente aqui nas válvulas de power vamos ver se eu tenho ou se algo está de errado não está certo agora sim 364 365 agora está certo agora eu tenho as altas ali não sei se eu tenho a tensão negativa aqui esse é o pino 2 aqui tem um ram balance será que o bias dele é católico? bias dele é católico? 9, 8, 7 screen era para eu ter uma tensão negativa que eu desconfio ver se eu tenho o esquemático desse amp só para eu tirar da dúvida de como é o bias desse cara aí eu vou colocar as válvulas nele eu preciso testar as válvulas primeiro, né então eu vou fazer isso eu vou checar o esquemático dele para ver se o bias é católico vamos testar as válvulas dele aqui na mesa e vamos ver como é que vai desenvolver eu estou fazendo um teste nas válvulas aqui comecei com as de pré todas elas estão meia vida todas abaixo de 50% aqui estão dando 40, 30% essa aqui está dando bem fraquinha era para ter um valor de referência aqui 2.0 e 2.0 aí está dando um quarto do valor mais ou menos 25% de vida útil entre 25% e 40% de vida útil nas 12x7 eu vou sugerir para o cliente para substituir essas de Itacujas, tá? e agora eu vou partir aqui para o teste da ZL84 peraí um breve comparativo na ZL84 comecei agora a primeira aqui deu 15 por 4 os valores teriam que ser 42 por 12 ó, essa segunda aqui já está tendo um resultado um pouco melhor ó tá? posso marcar aqui vai 40 vamos pôr outro para esquentar enquanto isso 40 por 9 vai dar um resultado bacana essa aqui está fraca vou ver se eu encontro alguma minha que dê para rodar junto só para fazer alguns testes iniciais essa aqui está escrito que está ruim vou ter que descobrir a marra agora quem está boa quem está ruim aqui tem uma JJ aqui parece que está boa está com um valor bacana marcado ó, e essa aqui também está fraquinha está igual a primeira vamos pensar em 14 por 3 mais ou menos está dando igual essa aqui 14 por 3 deixa eu ver o que eu tenho aqui de válvula essa aqui também não está legal deixa eu medir essa aqui que está escrito sem emissão ela até caiu no chão agora há pouco essa aqui é minha mesmo vamos ver se ela aparece alguma coisa nela aí mas acho que eu vou pegar a válvula aqui só para essa aqui funciona mas está microfônica é, eu não tenho muita opção aqui vou pegar uma minha vou deixar a minha JJ aqui vamos ver essa desgraça ó pela velocidade pela velocidade que o display anda eu já sei que a válvula está na desgraça de ruim já bom não vou conseguir usar essa aí está muito baixa emissão então eu vou montar aquela outra minha na JJ que pelo menos acho que estava razoável e vamos ver se eu tenho algum funcionamento no amp tá bom tirar esse cálculo aqui e voltar ao amplificador vamos dar continuidade então aqui vamos colocar as válvulas que eu acabei de testar eu dei uma olhada no esquemático desse cara e o bias dele é catódico não é católico tá é catódico e catodo a válvula auto polariza então o resistor e um capacitor no catodo de cada uma e ela mesmo se ajusta sozinha vamos ver eu quero ver qual o valor que eu tenho entre catodo e grade de controle pino 3 e pino 2 entre pino 3 e pino 2 então vou colocar aqui um full full deu desempotar que habilidade aqui e 3 é esse cara 2 é esse eu acho que ele precisa da válvula né pra pra poder fazer isso sozinho ele não faz pera peraí 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 desliga o midnight vamos lá então vou colocar as válvulas originais dele é nas posições aqui menos críticas a v1 eu coloco válvula minha que é onde eu mais preciso de sinal né ó 15 a 0 pro soquete a perninha torta aqui tem não era pra ter barbolinha PS Vane PS Vane sei lá 15 a 0 pro amp aqui deixa eu ver fechar um pouquinho é tá tudo semi reto aqui eu tô mexendo aqui vocês não estão vendo nada então não esse barulho que vocês ouviram foi a válvula caindo tá vendo a válvula não é algo tão sensível assim como habita o imaginário das pessoas elas até que tem uma certa resistência mecânica essa aqui por sinal tem até um vidrinho grosso cara não dá muito shabu não acho que agora foi vamos botar as ELs malditas essa aqui tá fraca vai aqui fora essa outra tá fraca também vai fora do outro lado nossa terminalzinho tudo também de qualquer jeito eu vou deixar vou deixar as fracas do lado de fora e as fortes do lado de dentro porque o power é comum pros dois amps foi e aqui a outra que tá boa e a minha JJ que também é pra estar boa muito bom montado vamos ligar ali ponta cabeça falante agora com válvulas não é adequado não é indicado ligar sem falante vamos ligar com carga que chama vamos lá agora não tô usando a lâmpada em série tô ligado direto na rede mas a gente tá um pouco baixa aqui tá vindo 100 volts ó 120 volts suficiente pra esse cara deixa eu ver como é que tá a polarização aqui eu acho que já era pra estar aparecendo uma tensão negativa aqui vamos ver liguei tenho alta 308 aqui a placa screen grade de controle grade de controle em relação ao catodo que curioso provavelmente eu não vou ter som vou colocar um cabo aqui pelo menos não tá vermelhando nenhuma também tem um semi ruidinho tô no fat channel o fat channel é o mais perto do power olha tem o som tem válvula barulhenta certo só tem mas cara ele está meu consumo 120 watts de consumo tem uma pavulinha vermelhando justo a minha JJ tô vendo a plaquinha dela avermelhar não não é minha não é uma válvula dele que avermelhou a placa ó cheiro de placa que está aqui precisa ver quando rola avermelhamento dá pra sacar pelo cheiro pinta um cheiro diferente mole mas eu não estou cara encontrando por que não está pintando uma tensão negativa aqui do catodo em relação a grave aqui tem um nessa primeira está ligado aqui as quatro válvulas 0662 cara não pode ser está errado isso agora sim menos 5 mas é pouco cara está baixando ela está drenando minha tensão ali essa viada dessa válvula aqui a menos 10 tá beleza então deixa eu tirar ela da jogada essa tem que pegar com paninha porque L84 esquenta a barbaridade meu amigo Roberto Leme da TRL Magnetics que sempre fala pô você põe a pista ali embaixo e mete a mão na válvula pra tirar de lá eu estou um pouco acostumado com algumas válvulas tem 6L6 e L34 que são maiores eu consigo ter uma tolida se é maior a temperatura mas a L84 é mais difícil vamos ver de volta aqui no full power vamos ver se eu tenho tem o som e em tese vamos ver como é que está a minha alimentação negativa tá ligado tá ligado tá ligado o amp ali ó deus ó vida ó azar ajuda nós curte o vídeo se inscreva no canal se você não estiver inscrito cadê a tensão negativa agora tá tudo ligado lembrando que no vídeo aqui no comentário aqui embaixo eu não soluciono o problema de amp tá não dou parecer não chuto defeito nem nada só avali o amp aqui na bancada aí está menos 14 volts agora está certo faz sentido para mim aqui entre 14 e grade esse lado que só tem menos 6 ela tem uma válvula vermelhando aqui estou vendo pelo espelho caramba e agora será que é a válvula ou será que é o local deixa eu colocar minha JJ vou tentar sacar o porquê que socorro bom coloquei então desse lado aqui está minha JJ é desse lado eu acho que é minha JJ está aqui e aqui está a válvula do amp vamos lá em busca da tensão negativa perdida o certo é você perde menos 14 mesmo caralho menos 8 esperava mais vamos ver se eu tenho do outro lado menos 6 está aqui aqui no meio que não tem válvula acho que não é para ter ah não tem menos 6 menos 8 hum ram balance aqui entendi 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 deixa eu explicar para vocês v5 e v7 tem um catodo então aqui v5 que eu acho que é essa essa e essa é um par v6 e v8 é outro par então é por isso que eu tenho neste par aqui ó esse é o resistor de catodo por sinal então neste lado eu tenho menos 8 menos 8 outro 7 aqui eu tenho menos 7 menos 7 então eu posso analisar se eu tenho algo de errado aqui com capacitor ou com os resistores de catodo é isso é porque ele levanta o valor em relação ao ground aqui eu não tenho nada aqui eu tenho uma tensão só que esse resistor está fora de valor ou esse vamos desligar rapidamente tem que ser 120 ohms mas tem um capacitor em paralelo não sei se vou conseguir medir eu vou ter que levantá-los para sacar vamos fazer um esquema aqui vamos ver como é que está o som do amp não fazer diferente tentar mais uma vez com as 4 válvulas em uma outra configuração então se aqui eu tenho uma com alta corrente de placa e alta emissão aqui a outra tem que vir aqui agora eu tenho um par com duas válvulas próximas e aqui outro par mais próximo também sim a lógica estiver correta acho que agora não vou ter ninguém vermelhando placa e possivelmente eu consiga testar porque eu estava rodando de uma maneira que elas estavam descasadas bem descasadas o que explica o avermelhamento de placa o headplate em uma da ZL84 vamos ligar aqui em full liguemos temos válvulinha microfônica mas vamos a extensão a gitara temos som viu só estou começando a ouvir um barulho deixa eu tirar a luz um pouquinho aqui não acho que não tenho nenhuma vermelhinha se avermelhar eu viro para mostrar para vocês que bonito era para estar distorcendo mais eu não sei se isso não está ocorrendo por causa das vaulas estarem fracas estou no canal Tiny Terror então eu tenho o input o primeiro controle aqui é gunning então estou ao contrário espera aí agora sim vamos ver o canal FAT tem um ruidinho de fundo mas é válvula certamente é válvula FAT vamos lá esse canal eu acho que está só com válvula ruim por isso que o som está uma desgraça vamos ver deixar a equalização parecida em tese eu deixei com os mesmos ajustes dá para ver pelo risquinho do knob mas olha a diferença vai diferenciar vai diferenciar ai temos um headplate para compartilhar vamos lá diminuir a luz aqui para quem nunca viu aqui tem um ah esbarrei o potenciômetro de desliguei o web sem querer volta vamos ligar de novo como assim vamos perder um headplate headplate e era a minha JJ aqui que estava com headplate enfim em resumo como o headplate está transitório cada um olha no lugar então pouco provável que o problema desse cara seja no circuito eu acho que é válvula ruim mesmo tem hora casa de um jeito aí casa de outro ó tem válvula barulhenta válvula silenciosa então isso explica muita coisa vamos ver se agora dá para ver um headplate tenta não apoiá-la não sei se é possível ver que a lateral da válvula está avermelhada só da de baixo ali ó então isso é um início de headplate vou estar em stand-by já descobrimos que o amp está funcionando os recursos estão aí firmes e fortes vamos precisar de novas válvulas para este jovem amplificador agora que eu desliguei posso fazer uma checagem aqui ó vou levantar esse resistor vou levantar um estanho nele que eu quero confirmar se o valor dele está certo se tiver com ele suspenso eu consigo checar também se o capacitor está bom aí queridão obrigado saiu um vamos levantar o outro está marcando 120 ohms nele e no esquema que eu tenho aqui marca 150 150 R por 5 watts o 150R vai levantar um pouco a tensão e vai deixar sempre trabalhando mais frio beleza vamos ver quanto quanto que está dando este caro aqui 120 120 120 este outro 121.8 cara dentro da tolerância funcional eu acho eu acho que o próximo passo vai ser justamente ir atrás de válvulas para este amp aqui tá bom eu estou medindo agora os capacitores de bypass aqui fico em paralelo com o resistor só para checar se está tudo certinho mas aí está dando 233 é o valor seria 220 cara está certo o outro lado aqui 235 micro cara capacitor certo resistor certo tensões batendo vamos partir ir atrás de válvula para este cara passaram-se algumas semanas mais ou menos um pouco mais até e o cliente encomendou válvulas pediu para eu comprar para ele um quarteto de 12 X7 tung sol e um quarteto de EL84 da Eletro Harmonix o pessoal sempre me pergunta onde eu compro válvulas eu sempre vou pesquisando onde está com preço bom e tudo mais esse conjunto aqui eu comprei na multicomercial multicomercial com tmudo .com.br eu compro bastante coisa lá na verdade é que quando fica mais atrativo importar eu importo então vamos colocá-las qual que é a direção para cá Tung sol acho que um pouquinho mais gordinha tentar achar o ponto aqui acredito que entrou aí esse que estava no equipamento dá até para o cliente deixar de backup lá de reserva para alguma dor de barriga mas aqui estão Tung sol boa bom vou só colocar as válvulas aqui em seus soquetes aí a hora que elas estiverem no lugar eu vou ligar o amp e vamos partir para os testes tá bom válvulas colocadas todas bonitas e simpáticas estou guardando as que estavam no equipamento aqui no saquinho para mandar ligar para o cliente boa vamos ligar para ver o que acontece vou botar aqui meu falante de oito homens meu lance agora é ligar ver se ninguém vai avermelhar se não vai ter ruído nada disso até porque a válvula é nova é difícil né mas só por desencargo de consciência foi dedos cruzados é aqui para baixo ligou 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 já tinha já tinha fechado a tampa aqui de baixo enquanto eu esperava chegar a válvulas então eu acredito que eu não precise medir muita coisa nesse carro aproveitar ver se tem som momentaneamente eu vou desligar aqui a luz da bancada só para eu enxergar se alguma coisa sair do controle aqui eu consigo visualmente identificar com mais facilidade está todo mundo fechado amp stand by vou ligar ele em full já dead quiet o canal time terror é esse aqui né então tem os controles deixa eu ver aqui ganho tone volume com 30 watts cara dá para ter um clean bem legal nesse ramp aqui som zaço vamos ver o canal fat fat cat guitars que é o dono desse up até o momento é o que eu fiz agora abri o fundo da etapa agora isso aqui está com um som de amp bem legal não sei se eu consigo tirar um clean nesse canal e ver como é que fica o drive do outro não sei qual fica mais bonito o canal tiny terra é mais bonitinho para clean vamos deixar o que está com um som de amp set para trás eu não sei se eu já comentei em algum momento do vídeo entre o que está com um som de amp entre o de hoje e o que eu comecei já tem algum tempo esse amp muito legal com essa potência 30 watts troca os dois canais tem redução de potência diminui para caramba tem um monte de recursos o único recurso que ele não tem é o loop de efeitos e alguém pode perguntar dá para colocar loop de efeitos nesse amp não não dá essa linha tanto o tiny terror quanto esse aqui não rola na descrição do vídeo eu vou deixar um link no vídeo do pedrone onde ele explica porque não dá para colocar loop no tiny terror e a lógica se aplica também nesse cara aqui porém com um agravante além dos motivos citados por ele que a válvula inversora ajuda o drive parte do som vem dela esse cara que eles são dois amps separados o tiny terror é um amp e o fat e o fat channel é outro amp então eu tenho por assim dizer um estágio de pré aqui e uma inversora outro estágio de pé e outra inversora então eu terei que colocar dois loops de efeito nele para poder atuar um para o canal fat e outro para o tiny terror se fosse possível a instalação de loop mas não rola nesse cara esse é um amp para quem quer tocar ligar dois, três pedais na frente aqui e ser feliz e no mais o amp está bem legal viu os dois funcionando bem outro papo quietinho amplo todos os simples funciona o tune e aparentemente não tenho nenhuma ocorrência aqui até o momento quietão válvula nova amp agora tudo seguro com porta fusível adequado só deixar ele rodando mais um pouquinho ou se eu ponho um sinal de alguma música rodando ou se eu fico tocando guitarra mesmo e daí eu volto em breve para fazer o vídeo final infelizmente não vai ter pedal no loop como eu disse anteriormente não tem como e então essa guitarra cabe amp só para a gente ver o funcionamento e a carinha dele que é bem bonita tá bom se você gostou então deixe o seu joinha joinha assim aqui embaixo se inscreva no canal aqui também no campo de comentários é só para você comentar que se divertiu que gostou porque eu não soluciono o problema no comentário eu não avalio o serviço não avalio o equipamento não digo se é bom ou é ruim no comentário não tem como só faço essas coisas aqui na oficina aqui na bancada quer mandar coisas para mim na descrição do vídeo também tem meus dados de rede social e por lá vocês me encontram e a gente combina muita gente manda equipamento para mim por correio ou transportadora tá não tem perigo nenhum tem um vídeo da série da Esforcinha Responde vou deixar o card do playlist aqui em cima da Esforcinha Responde e também o link do vídeo da Esforcinha Responde 18 que é onde eu dou umas dicas de como fazer uma embalagem para você despachar seu amplificador e acho que é basicamente isso tá bom um forte abraço e até a próxima e aí Amém. 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 Amém.